Hum, você já levou galha, chifre, já foi traído? Pois é, o amor está no ar nesse vídeo, mas pra ele acontecer, pra ele reinar, bom, dizem que alguém foi traído. Confira nesse vídeo 10 casamentos famosos que supostamente nasceram depois de uma traição. Curte e comenta, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, dá uma força. Vamos falar sobre casais que nasceram após uma traição. Começando por Wesley Safadão e Tiane Dantas. O astro do forró era casado com Milady Mihaly, influenciadora, ex-a-fazenda da Record. E bom, Tiane Dantas era amiga da Milady e parece que passou a rasteira na amiga, dizem a língua mais atuante do mundo das fofocas. Bom, o que vale é que Milady parece que já passou a amiga e ficou com Safadão. O cara agora, de Safadão, só o nome. Diz ele que não quer mais saber de traição. Pode? Não pode? Quem tá com ele? Quem não tá com ele? Nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que J.Lo, Jennifer Loves e Mark Antony. Cantor, cantoras super conhecidos na música americana e também na música latina. Dizem os fofoqueiros mais atuantes que J.Lo e Mark Antony começaram um romance quando o cantor ainda era casado com a ex-vice universo Dayanara Torres. Bom, é que depois de muito burburinho, muita gente já dizia que eles estavam juntos, o Mark resolveu se separar da Torres. E aí, em 2004, depois que muita gente já sabia que eles estavam juntos, eles se casaram e estão juntinhos até hoje. Bom, nasceu de uma traição, mas nasceu o amor. Chegamos à princesinha do pop. Você gosta da Britney Spears? Pois é, a moça já passou por muito perrengue em sua vida. Ela foi casada com Kevin Federline, que era dançarino, e dizia ele, a moça, que era solteiro. Só que ele era casado, tinha um relacionamento sério com Cher Jackson, com quem tem dois filhos. O bailarino e a diva do pop se casaram também com a J.Lo em 2004 e tiveram mais dois herdeiros. O cara faz menino e, bom, quando pode, trai um pouco. Bom, isso é o que dizem os fofoqueiros de plantão. A nossa lista agora chega a uma grande, uma enorme polêmica. Pois é, quem tá rindo hoje em dia deve ser Vanessa Paradis. Ela aqui é a atriz francesa e foi casada com John Depp por 14 anos. A imprensa diz que ela levou o chifre de Amber Heard com Depp. Bom, eles se casaram em 2012, oficializaram o amor, mas muita gente sabe que foi parar nos tribunais. A carreira de John Depp praticamente acabou depois das acusações de Amber e a dela também. Bom, essas horas quem tá rindo é a Vanessa, a ex do John Depp. Sim ou não? O que é que você acha? Deve estar tomando champanhe lá na França e morrendo de rir. Outra traição que chamou, suposta, ninguém sabe. Eu não provo, você prova. Bem conhecida aqui no Brasil é do Zezé de Camargo, da Graciele Lacerda e da Zilu, a ex-esposa do Zezé. Em 2016, o cantor sertanejo assumiu que se envolveu com a jornalista Graciele Lacerda quando estava casado com a Zilu. Juntos há mais de 10 anos, Graciele e Zezé fazem muitos planos, inclusive pra ter um filho. Será que vem? Será que não vem? E a Zilu, como está nessa história? Muita gente ficou do lado dele, muita gente ficou do lado dela. Os filhos se dividiram e ficaram do lado do pai. Vamos que a gente chega a uma das mulheres mais lindas da história do cinema. Julia Roberts e Dan Moore. O cinegrafista e Julia, que é linda demais, se conheceram no set de filmagens do filme A Mexicana de 2001. A estrela estava em um relacionamento com Benjamin Brad, enquanto Danny ainda era casado com Vera Sternberg. Depois de ambos se separarem, eles tornaram-se marido e mulher. Bom, se casaram logo depois, em 2002, e continuam firmes e fortes. Apesar de muita crise, de muita fofoca, eles ainda estão juntinhos e formam um lindo casal, um dos mais belos de Hollywood. A gente chega a uma estrela latina, Antônio Bandeiras e Marilyn Griffith. Bom, os atores se conheceram no set de Quero Dizer Que Te Amo, de 1995. E ambos, naquela época, eram casados. Eles se separaram de seus companheiros para se casarem um ano depois, em 1996. Mas o romance, o romance não demorou muito. E eu acho que os ex deles devem estar rindo muito. Em 2015, após 20 anos juntos, eles, infelizmente, se separaram. Mas é que vale? Ou é que o amor reinou durante um bom tempo? 20 anos é muita coisa. A gente chega a Gisele Bündchen, a top, mais top das tops do mundo dessa galáxia, e o jogador de futebol americano Tom Brady. O jogador de futebol, supostamente, deixou sua ex-namorata grávida, a atriz Beatty Mourne, para ficar com a top brasileira. Tom e Gisele se casaram em 2009. Bom, se teve crise, se não teve crise, o que vale é que o tempo está passando e eles já estão quase há 15 anos juntinhos. Também com uma mulher dessa, linda, empresária, maravilhosa, sempre sorridente, é difícil não se apaixonar. A gente chega a Brad Pitt e Angelina Jolie. Esse foi um dos casos amorosos mais notórios de Hollywood, e que ainda rendeu casamento. Brad e Angelina se conheceram em sets de Senhor e Senhora Smith, de 2005, quando ele ainda era casado com Jennifer Aniston. O galã se divorciou da estrela de Friends e, pouco tempo depois, tornou o relacionamento com Angelina Jolie público. Muita gente sabe que eles foram casados até 2016, tiveram bastante filhos e são lembrados como um dos casais mais lindos da história de Hollywood. Sucesso para eles. A gente, claro, fica aqui do outro lado super feliz. Mas um dos casos que mais chamaram a atenção em 2022 foi do rei Charles III e Camilla Parker Bowles. O então príncipe de Gales e Camilla se conheceram em 1970, mas se casaram com outras pessoas. No entanto, suspeita-se que eles tiveram um caso extraconjugal durante muito tempo e a princesa Diana acabou se separando do príncipe por conta desse caso. Charles se divorciou em 1996 e Camilla em 2005. Até hoje, eles são casados e ela agora é a rainha consorte da Inglaterra, do Reino Unido e praticamente do mundo inteiro. E aí, você já foi traído? Já foi traída? Já levou um chifre? Está num relacionamento que começou de uma traição? Sim ou não? Tem outro famoso que ficou faltando nesse vídeo? Flávio Social. Tchau, tchau!